Olá! Primeiramente seja bem-vindo ao canal, lembre-se de deixar seu like e se inscrever clicando no botão inscrever-se e depois no sininho. Obrigada! Não tem como negar que escutar um pássaro falando não é apenas a coisa mais fofa do mundo, mas também extremamente divertido. Algumas dessas aves possuem características bem específicas de conversação e se destacam no reino animal por copiarem sons com uma voz bem distinta, algo que torna esses momentos de diálogo emblemáticos. Conheça abaixo as aves falantes mais inteligentes do mundo. 5. Periquito de colar indiano, fonte. Intereste e reprodução, o periquito de anel indiano é uma das espécies de papagaio mais notáveis e consegue aprender entre 200 a 250 palavras. Seus esforços se concentram em copiar vozes humanas nos arredores, ou filtrar expressões específicas enquanto ouve música, contando com uma qualidade de imitação excepcional. 4. Papagaio ecletus nativo da Nova Guiné, o papagaio ecletus é incrivelmente claro em sua comunicação e pega a maioria das palavras faladas ao seu redor, com algumas casos de aprendizagem de músicas completas. Além de possuírem um entendimento avançado, essas aves são inteligentes e perspicazes, e usam os sons aprendidos no momento certo, conseguindo enganar até seus próprios donos com vozes melodiosas. 3. Papagaio de nuca amarela, fonte. Wikimedia com mons reprodução, o papagaio de nuca amarela, encontrado comumente na Amazônia, é capaz de armazenar um amplo catálogo de palavras e consegue reproduzi-las com extrema fidelidade. Sua capacidade de falar é determinada pela relação com o dono, e esse meio é essencial para o bom desenvolvimento do animal, visto que ele se liga com apenas uma única pessoa em sua vida. 2. Periquito australiano, fonte. Intereste e reprodução, detentor de um recorde no Guinness Ouro de Recordes em 1995 por desenvolver um vocabulário de 1728 palavras, o periquito australiano é uma espécie especial de pássaro inteligente, que tem um grande potencial de aprendizado. Essas aves têm a tendência natural de repetir palavras usadas por seus donos, e possuem habilidades de imitar a voz humana com perfeição. 1. Papagaio cinzento considerado o papagaio mais inteligente do mundo, o papagaio cinzento, nativo da África subsaariana, é conhecido pela impressionante capacidade de reconhecimento de vozes e de imitações da fala humana. Essa espécie, que também tende a se relacionar com um único dono, pode aprender rapidamente inúmeras expressões e diferentes tipos de vozes, conseguindo até mesmo utilizá-las como mecanismo de defesa para evitar predadores naturais. Você gostou deste vídeo? Então comente na seção de comentários abaixo. Lembre-se de se inscrever no canal, compartilhar e deixar seu like. Muito obrigada! Até logo! Legenda Adriana Zanotto